Voltou, velho! Voltou? Voltamos? Voltamos? A gente está no jogo de novo? Está! Ah, então pronto. Então bora... Bora jogar... Deixa eu ver aqui se eu tenho alguns pedidos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo cantar aqui. Vou cantar a música aqui para... Cadê? Ela já entrou? Voltou? Patrícia, voltou aí? Oh, Bianca! Oh, Bianca, beijão! Noiala, Eve, beijo Kelly, Bebeto... Olha quem chegou aí atrasado, a gente já fez o sorteio. Não foi só um sorteio, não, viu? Foram dois sorteios que nós fizemos. A gente não teve coração para fazer um só. Muita gente boa, muita gente fina que apoiou a gente, então a gente teve que fazer dois. Pois é. A minha produção aqui é retada. Cadê? Patrícia está aí? Enquanto ela não chegou... Deixa eu ver aqui, rapaz. Qual é a música que eu vou cantar? Deixa eu cantar um aqui para Beita. Enquanto a Patrícia também chega... Deixa essa não... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Qual era que Beita gosta aqui, meu Deus do céu? Ou eu estou na dúvida aqui da... Se isso é revelação... Ô, Beita, é revelação ou... Ou como é que se diz? Ou retrovisor, qual era? Acho que é revelação, né? Tu gosta... Não sei o que chama... Que eu não... Ó, Anderson entrou aí também... Um beijo, primo... Como é que é? Um dia vestido... De saudades vivas... Faz ressuscitar... Casas mal vividas... Casas mal vividas... Camas repartidas... Faz se revelar... Faz se revelar... Quando a gente tenta... De tanta maneira... Dele se guardar... De toda maneira... De toda maneira... De toda maneira... Dele se guardar... Do sentimento... Do sentimento ilhado... Vai devagar nessa estrada... De toda maneira... De toda maneira... De toda maneira... Faz se guardar... Faz ressuscitar... Faz ressuscitar... De toda maneira... 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 Ei, maravilha, meu povo Vou cantar aqui então o céu de santo amado Vai pra parte Se eu desafinar aí, gente, perdoa Eu nem sabia que eu sabia tocar ainda, viu? Tanto tempo que eu tô sem cantar e sem tocar Vamos lá Olho para o céu Tantas estrelas Dizendo da imensidão Do universo em nós A força desse amor Nos invadiu Como ela veio a paz Toda beleza de sentir Que para sempre uma estrela vai dizer Simplesmente amo você Meu amor Vou lhe dizer Quero você Com a alegria de um pássaro Em busca de outro verão Na noite do sertão Meu coração Só quer bater por ti Eu me coloco em suas mãos Para sentir todo o carinho Que sonho Nós somos Nós somos rainha Nós somos rainha E rei Olho para o céu Tantas estrelas Dizendo da imensidão Do universo em nós A força desse amor A força desse amor Nos invadiu Então Veio a certeza Precisa de amar Você Eita, a música de Fih Como é que eu consegui Como é que eu consegui A Ana Ana está aí ainda Cantar outra aqui Que ela me pediu As mensagens de vocês As mensagens de vocês São demais Eu estou tirando um print Para tirando para depois Cada mensagem Sensacional Obrigada Obrigada mesmo Aracaju Um beijo Um beijo para Aracaju Gente, eu queria mandar aqui Um beijão Para Londrina Goiânia Também Esses lugares aí E agradecer também Pela confiança Gente, são alguns lugares Que eu vou passar aí Logo depois Que acabar essa pandemia Que acabe logo São dois casamentos Que vou fazer Um em Londrina Tem um casamento Em Goiânia E uma apresentação Também lá em Goiânia Se não me engano No Country Country Club É Country Club É Country Club De Goiânia Uma apresentação De Adriano Santana E um casamento Também Lá em Goiânia Um beijão Para a galera Se alguém estiver aí Beijo também para Aracaju Beijo para a Feira de Santana Beijo para Santo Antônio de Jesus Beijo para as fazendas No meio do caminho aí Até chegar em Santo Antônio Pessoal Quem sabe Quem sabe Vai entender o que eu falei Vamos lá Dé, Dé Sacramento Beijo É só pensar em você Que muda o dia Minha alegria Dá pra ver Não dá pra esconder Nem quero pensar Se é certo querer O que eu vou lhe dizer Um beijo Um beijo seu E eu vou só Pensar em você Se a chuva cai E o sol não sai Penso em você Voltar de viver mais Em paz com o mundo E comigo É só pensar em você Que muda o dia Minha alegria Dá pra ver Não dá pra esconder Nem quero pensar Se é certo Querer Lila Beijo Que eu vou te dizer Um beijo seu E eu vou só Pensar em você Se a chuva cai E o sol não sai Penso em você Voltar de viver mais Em paz com o mundo E comigo Se a chuva cai O sol não sai Penso em você Voltar de viver mais Em paz com o mundo E comigo É só pensar em você Que muda o dia Oh, gente Ah, eu ia esquecendo De falar com vocês A gente vai fazer Não sei ainda qual é o dia Algumas lives temáticas Assim como a gente tinha Começado a fazer Fiz aquele forró das antigas E a gente vai fazer Algumas surpresas Que são lives temáticas E vai ter também Uma live Com Com os convidados Com os amigos Amigos meus de música Que eu vou estar cantando Uma música daqui Cada um vai estar cantando Uma música de casa E eu vou Vou fazer os convites Para os amigos aí Espero que eles aceitem Lila aqui Que acabou de entrar também Lila vai Vou fazer o convite Já estou fazendo o convite Para ela aqui Espero que ela Que ela tenha disponibilidade No dia para fazer também Para aparecer Que vai ser a live Adriano Santana E convidados Assim vou estar falando Também aí com Toninho Brito Eduardo Estou convocando Tinho Beto Lima Deco Lopes Botar ele para cantar de novo Wilson Carvalho Vou estar chamando aí Minha turma A galera dá pesada aí Viu Lila Salles Enfim Vamos lá gente As surpresas aí Estou voltando Estou voltando Vai cantar de novo E a live A próxima live Que vai ter Ela vai ser Homenageando Os nossos Dois grandes Baianos Que é Caetano e Gilberto Gil É a sua vida Que eu quero bordar Na minha Como se eu fosse o pão E você fosse a linha Agulha do real Agulha do real Nas mãos da fantasia Fosse bordando ponto a ponto Nosso dia a dia E fosse aparecendo aos poucos Nosso amor O zigue-zague do tormento As cores da alegria A curva generosa Da compreensão Formando a pétala da pétala da rosa Da paixão A sua vida O meu caminho Nosso amor Você A linha A linha Eu O linho Nosso amor Nossa coxa de cama Nossa Toalha de mesa Reproduzidos no bordado A casa Estrada Correnteza O sol A árvore A ave O ninho Da beleza Oh, la-da-da, la-da-da-da-da-da Oh, 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 oh Foi uma noite mágica, não é, Claudinha? Cláudia Teles, aquela despedida foi bem marcante, inesquecível. Como os nossos eventos, não é, que a gente sempre, sempre a gente apronta algumas nos eventos. Mas é boa, vou cantar uma outra música aqui, ó. Cadê para a Rita ouvir aí? Rita é minha sogra, viu, gente? Nunca mais você ouviu falar de mim. Mas eu continuei a ter você. E toda essa saudade que ficou, tanto tempo já passou. E eu não te esqueci, quantas vezes eu pensei voltar e dizer que meu amor nada mudou. Mas o meu silêncio foi maior e a distância, amor, todo dia sem você saber. O que restou do nosso amor ficou, no tempo esquecido por você. Vivendo do que somos ainda estou, tanta coisa já mudou. Só eu não te esqueci, tantas vezes eu pensei voltar e dizer que meu amor nada mudou. Mas o meu silêncio foi maior e a distância eu morro todo dia sem você saber. Eu só queria lhe dizer que eu tentei deixar de amar, não consegui. Se alguma vez você pensar em mim, não se esqueça de lembrar que eu não te esqueci. Quantas vezes eu pensei voltar e dizer que meu amor nada mudou. Mas o meu silêncio foi maior e a distância eu morro todo dia sem você saber. O meu silêncio foi maior e a distância eu morro todo dia sem você saber. O meu silêncio foi maior e a distância eu morro todo dia sem você saber. Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, cabelo ao vento O sol coarando nossas roupas no varal Tu vem, tu vem Eu já escuto os teus sinais Tu vem, tu vem Eu já escuto os teus sinais Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem, tu vem Eu já escuto Eu já escuto os teus sinais Tu vem, tu vem, tu vem Os teus sinais Os teus sinais Eu já escuto Eu já escuto Eu já escuto Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os sinais Eu já escuto os sinais Sejão Sejão, Sejão Sejão, Sejão Sejão, é show de bola lá em Feira de Santana Viu, vai lá vem, Mari O homem manda ver, viu A gente tem que marcar um encontro aí, viu, familiar Depois que passar toda essa pandemia aí Pra gente tocar, né, primo? Tá precisando tocar É... Puxa, não Ó, vou cantar então uma outra aqui de Chico, então Ó Deixa eu ver Deixa eu ver Um dia ele chegou tão diferente do Seu jeito de sempre chegar Olhou a de um jeito mais quente do que sempre Costumava olhar E não maldasse a vida tanto quanto Era o seu jeito de sempre falar E nem deixou a só num canto Pra seu grande espanto Convidou-a pra rodar Então ela se fez bonita Como há muito tempo não queria usar Com seu vestido decotado Cheirando aguardado de tanto esperar Depois os dois deram-se os braços Como há muito tempo não ousavam dar E cheios de ternura e graça Foram para a praça e começaram a se abraçar Ali dançaram tantas danças Que a vizinhança toda despertou E foi tanta felicidade Que toda a cidade se iluminou E foram tantos beijos loucos Tantos gritos roucos Como não se ouviam mais Que o mundo compreendeu E o dia amanheceu 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 O dia amanheceu O dia amanheceu A família Andrade jogou Duríssimo Duríssimo mesmo Nós fizemos uma live Diferente que foi pelo Oh meu Deus Pelo Zoom Aí entrei lá de surpresa No dia das mães e cantei Aí vocês já imaginam O que é que aconteceu Menina Foi uma chora Foi uma chora Até eu chorei Até eu chorei Foi para você ter ideia Foi maravilhoso Vocês sempre Sempre me surpreendem mesmo Cazuza, né? Pediu Cazuza aqui Vamos embora Deixa eu ver aqui O que é que eu canto aqui De Cazuza Deixa eu ver aqui Ó Isaías É do nosso tempo aí, viu? Essa daqui vai pra meia, vai Solidão a dois de dia Faz calor Depois faz frio Você diz já foi Eu concordo contigo Você sai de perto Eu penso em Suicídio Mas no fundo Eu nem ligo Você sempre volta Com as mesmas notícias Eu queria ter Uma bomba Um flit paralisante Qualquer Pra poder me livrar Do prático efeito Das tuas frases feitas Das tuas noites perfeitas Perfeitas Solidão a dois de dia Faz calor Faz calor Depois faz frio Aí eu penso em suicídio Mas no fundo eu nem ligo Não Eu queria ter uma bomba Um flit paralisante Pra poder me livrar Pra poder me livrar Desse último instante Desse último instante Das suas mentiras Das suas frases tão ditas Perfeitas 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 Das suas mentiras Perfeitas 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 Deixa eu ver como é Deixa eu ver aqui, mas que eu estou enferrujado Vai para a Paula aqui, vê gente Aniversariante Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada Amigo de tantos caminhos, de tanta jornada Cabeça de homem, mas um coração de menino Aquele que está ao meu lado em qualquer caminhada Eu lembro de todas as lutas, meu bom companheiro Você tantas vezes provou que é um grande guerreiro O meu coração é uma casa de portas abertas Amigo, você é o mais certo das horas incertas As vezes em certos momentos difíceis da vida Em que precisamos de alguém pra ajudar na saída A sua palavra de força, de fé, de carinho Me dá a certeza de que eu nunca estive sozinho Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada Sorrisos e abraços e abraços festivos em toda chegada Amigo, você é o mais certo das horas incertas Você que me diz as verdades com frases abertas Amigo, você é o mais certo das horas incertas Não preciso nem dizer tudo isso que lhe digo Mas é muito bom saber Que você é meu amigo Não preciso nem dizer Canta, Paulo! Tudo isso que lhe digo Mas é muito bom saber Que eu tenho um grande amigo Não preciso nem dizer Tudo isso que lhe digo Mas é muito bom saber Que Paulo é um grande amigo Feliz aniversário, meu amigo O que mais? O que mais aqui? Tinha algumas outras músicas ali Que eu tinha separado Ah, está ouvindo? Oh, que bom Que bom que ele ouvia Como é que é? Deixa eu ver aqui Essa canção aqui Essa aí eles gostam Mudei o arranjo, viu? Uma tigresa De unhas negras E íris cor de mel Uma mulher Uma beleza Que me aconteceu Esfragando sua pele de ouro marrom Do seu corpo contra o meu Me falou Que o mal é bom E o bem cruel E quantos pelos Dessa deusa Treme ao vento aterro Ela me conta Sem certeza Tudo Que viveu Que gostava De política Em 1966 Que hoje dança No Do seu corpo contra o seu corpo Dança Do seu corpo contra o seu corpo Ela me conta Que atriz Que trabalhando Com alguns homens Foi feliz Com outros Foi mulher Que tem muito ódio No coração Que tem dado Muito amor Espalhado Muito prazer E muita dor Muita dor Mas ela mesmo Um tempo diz Que tudo vai mudar Pois ela vai ser O que quis Inventando um lugar Onde a gente E a natureza Feliz Vivam sempre Em comunhão E a tigresa Possa Mais Do que um leão As garras Da felina Me Marcaram O coração Mas as besteiras De menina Que ela Disse não Eu corri pro meu Violão Lamento E amanhã Nasceu Azul Como é bom Poder Tocar Um instrumento Arará 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 Essa é a nossa Essa é a nossa É a nossa A gente vai Ará Aí tu gosta, né? Se eu morasse aqui pertinho Neguinha Todo dia eu Ia te ver E trazer um paticheiro Neguinha Pra derramar em você Veste seu vestido novo Neguinha Veste logo antes De chover De seu vestido longo Neguinha Sentirá me dar prazer Quando eu chego Quando eu chego no riacho Meto logo a mão por baixo E arranco O belo girassol E cantando O velho chote E cheirinho no cangote Debaixo do lençol Lá cê vai A lua cheia Meia noite E meia Até logo Até mais ver Se eu morasse aqui pertinho Neguinha Todo dia eu Ia te ver Se eu morasse aqui pertinho Neguinha Todo dia eu Ia te ver Lá, lá, lá... Qual foi? Teve outro pedido aí foi? Tim Maia que você falou? De Tim Maia? Bora ver, vou cantar uma boa de Timaya. Uma boa de Timaya, deixa eu ver. Ah, sim, vendo por aqui, não... De Timaya, de Timaya, bora. A do filme, a do filme. Toda vez que eu olho Toda vez que eu chamo Toda vez que eu penso em lhe dar O meu amor Penso que não vai ser possível Meu coração Penso que não vai ser possível De lhe encontrar Penso que não vai ser possível De lhe amar Penso que não vai ser possível De conquistar Eu amo você Eu amo você Menina Eu amo você Menina Eu amo você Menina Toda vez que eu olho Toda vez que eu olho Toda vez que eu chamo E aí? Toda vez que eu penso Em lhe dar O meu amor Penso que não vai ser possível Penso que não vai ser possível De lhe encontrar Penso que não vai ser possível O meu coração Penso que não vai ser possível De lhe amar Penso que não vai ser possível De conquistar Eu amo você Menina Eu amo você Menina Amo você Amo você Amo você Agora a saideira Cantar aqui a saideira, gente A live A live deu certo Graças a Deus O sorteio também foi certo Não foi, filha? Foi bom Foi bom Foi bom E até então a próxima Live temática, né? Primeiro vamos fazer A homenagem aos dois grandes Baianos Caetano e Gil Depois vai ter A Adriana Santana E convidados Eu vou Chamar aí uma turma Dá pesada aí Pra dar Uma canja Na live A gente vai organizar isso aí Vai Aqui A produção aqui Vai ver como é que ela consegue Organizar tudo isso aí Que é que eu só pego Que já vem pronto aqui Fica mais fácil É a produção aqui Que joga duro Bora lá Não pode não Não pode não Daqui a pouco Obrigada Obrigadão Bora De sacramento Beijo 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 Anda com fé A fé na lâmina Que a fé no anoitecer No calor do verão A fé A fé tá viva e sã A fé também tá pra morrer Triste na solidão Anda com fé Anda com fé A fé não custa uma faia Anda com fé Anda com fé Que tudo isso aí vai passar Gratidão Gratidão Não Não Onde é? Ih Você onde é? Fica assim ali Perdi E